Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de ARK do canal Onde estamos aqui, cara, hoje, né, depois de muito que aconteceu Deixa eu saudar vocês aí de uma forma boa aí, beleza, é nóis Então é o seguinte, pessoal, bom, vamos lá pra vocês entenderem tudo Entender a história toda, o problema Bom, o canal tava passando por dificuldades, não somente o canal, mas também o YouTube O YouTube tava bem complicado aí da gente tá continuando, né Deixa eu colocar aqui a webcam pra vocês verem a minha cara, né Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tão bem? Então vamos lá Bom, tudo que vem acontecendo no canal é decorrente ao desânimo do tio Metralha De repente falta de views, falta de likes, entre outras coisas Mas eu estava pensando, bom, um dos comentários que me chamou a atenção foi o seguinte Metralha, desde que tenha um fã, continue com o canal, cara Porque, meu, o importante é você fazer, não por dinheiro, não por nada Porque você gosta, realmente eu gosto E eu sabia que eu iria me arrepender Então, eu voltei, né Que essa série aqui vai se chamar Ark Survival Origins, né Que nós vamos voltar às origens do Ark Como assim, Metralha? Dá uma olhada no meu primeiro vídeo de Ark Qual o mapa que foi? Sim, o mapa até Island Onde nós estamos aqui no mapa até Island, né E hoje também, eu estou aqui graças ao convite do André Que convidou a gente pra estar participando do servidor dele, né André? A gente pra estar participando do servidor dele, né André? E aí, beleza? Convidei aqui, server 10x Tem tudo de bom aqui nesse server Você quer falar mais alguma coisa? Aproveitar já, antes que todo mundo comece a entrar aí E depois falar que teve problemas? Então, galera No momento ele está com senha O server é meu Eu convidei o Metralha pra gravar aqui A gente vai ficar um tempinho com senha Se vocês quiserem, a gente pode divulgar essa senha E aumentar o server Aí, ó, pessoal Há a possibilidade de estar divulgando a senha, né E estar colocando Por que a senha, galera? A senha, ela... Né, no caso, ela ajuda de várias formas A primeira forma é Ajudar o servidor a não entrar qualquer um, né Entrar os trolls E vocês viram no grupo do WhatsApp Eu tive que revogar o link do grupo, né Porque começou a entrar uns... Um cara com um bigodinho lá Parecendo um bigodinho de boiola, mano Fazer o quê, né Entrou lá, começou a postar um monte de nudes Lá, vídeo pornô Um monte de coisa lá e tal E, mano... Foi engraçado? Nossa, cara Foi muito engraçado Mas, beleza Dentre outros E não é a primeira vez Eu crio o grupo do WhatsApp E o pessoal começa a entrar O André Começou a acompanhar faz pouco tempo, né André? O canal, né? Sim Então, ele começou faz pouco tempo e tal Então, não sabe As tretas, as rixas O pessoal que vem bagunçar, entendeu O pessoal que vem Dar aquele apoio moral E zoeira, né Então, basicamente O que acontece, André? Por exemplo Eu crio o grupo Coloco lá pro pessoal Tá curtindo o grupo com a gente Aí depois O que acontece Eles começam a mandar mensagem Começam a zoar Começam a mandar piadinha Começam a mandar um monte de coisa Coisas assim Sem sentido, sabe E acham que estão prejudicando Antigamente Até um Perto tempo atrás Prejudicavam Eu ficava meio cabreiro Eu ficava Mas agora eu não ligo não A gente dá ban Exclui as mensagens E deixa eles Serem felizes, né? Com as loucuras deles Então, basicamente O servidor vai ser isso aí A gente vai colocar o servidor Pra rodar O pessoal Começou a dar trabalho Começou a entrar Pra avacalhar A zoar Aí o André vai tomar As ações dele, né? Que no caso Não sei como que vai ser Mas acho que você vai Banir o pessoal Isso ou não? Provavelmente vou banir E se tiver base A gente vai arredar Ah, sim Então aí é O negócio vai ser Bem baixo, né? E aqui não vai ter Aqui não vai ter abuse Não vai ter ADM cheatando Impossível Não adianta vir Queria acusar Porque no caso É que nem eu disse, né? Eu ia abrir um servidor Viu, André? Eu ia abrir um servidor Por conta própria Eu ia tentar fazer alguma coisa Mas eu pensei Eu falei Se eu abrir Eu vou ser acusado de cheat Então pra não ter dor de cabeça Eu sei que nos comentários Vão ter bastante gente Vai falar Ah, minha tela é abuser sim E pronto, acabou Tá bom, ótimo Eu sou mesmo e pronto Então pra não ter dor de cabeça Então eu entro no servidor Que não é meu, né? O pessoal se diverte E vamos brincar, cara Vamos brincar e vamos ver, né? Quem que vai raidar quem No caso eu sei que eu vou ser raidado Várias vezes Mas não tem problema A gente vai estar pra se divertir E vamos ver até onde vai Então a série Aqui, vamos ver o que vai acontecer Nessa série Bom, já sabe, né? Mete o dedo no ar Que isso aqui é apenas uma chamada Metália, e quando você vai abrir O servidor pra todo mundo entrar? Então, pros membros da tribo Eu vou estar colocando aí Eles já falando com o André Pra estar colocando eles já Pra gente já estar gravando os vídeos, né? Só que como os slots é pouco Então a gente vai Conversando aqui Pra ver como é que vai ficar Pra melhor forma Pra todo mundo se agradar aí Beleza? Então vamos lá Vou farmar Vou farmar Fazer já a casinha de palha Aqui pra não ter dor de cabeça E depois a gente vê o que acontece Ele vai ser PVP direto Ou, André? Ele vai ser PVP direto Vai ser Porque é meio complicado Você tá no raid Aí o cara sai Vai dar aquele trabalho, né? É Aí você não pode terminar de raidar Porque eu quero sair Aí é complicado Quer dizer Ainda você tem um Pensamento legal Porque tem gente que Que tipo Pega É Pega Dá um jeito de trancar Um dos outros, né? Você ainda tá pensando Ainda pelo pessoal Pra não ter problema Esse negócio de De trancar No caso Fazer Como é que fala? Prisioneiro vai ter Como é que é? Fala Prisioneiro vai ter Não pode Não pode, né? Então Isso eu acho que vai ser uma coisa Que eu não vou aceitar Pode fazer Sem problema Só que Se eu descobrir Ou a tribo mais forte A gente vai raidar Se não soltar o cara Ah, entendi Pode deixar o cara preso Porque isso é O cara joga se ele quiser Se ele fizer merda A gente vai por ele Entendi Ah, eu tô perguntando, galera Porque depois o pessoal Vai ficar perguntando Oh, quais são as regras O que pode fazer O que não pode fazer Entendeu? Então pode ter dor de cabeça Também, né? Por exemplo Construir em caverno Claro que pode Mas Se alguém for Pegar o artefato E por exemplo For morto Pela sua tribo Aí o cara pode Te raidar Ou pedir ajuda Pra te raidar Aí a gente não pode fazer nada Porque daí o cara Tá num lugar Onde todo mundo Vai ir, né? Por isso que Por isso que As vezes Construir em caverna O pessoal fala Ah, eu vou construir em caverna Não Construir Você pode até construir Mas vai ser um lugar De acesso Pra todo mundo Entendeu? Vai ser um lugar Só olhando pra minha cara Eu vou morrer pra ele Daqui a pouco Não, vai ser rápido Vai ter muito o que fazer Aqui Nesses lados aqui Não era pra ter Raptor Cara Isso aqui tá acontecendo É, aqui é 1 fácil Mas já tem Trodon Raptor Espino Quer dizer Já tem bicho de level Violento Aqui Dá uma melhorada Aqui no peso Dá uma melhorada Aqui na E o que eu achei bacana Também É que você fez um sistema Aqui de Liberar já os itens Até o final Isso aí é bacana Não preciso ficar clicando Lá, né? É Deixa eu ver aqui Pessoal, bom? Às vezes Você tem pontos Pra um item E libera outro Ah, entendi Aí já libera logo De uma vez Logo pra não ter dor de cabeça É Vai lá pra frente Olha o Raptor Ah, já Já me viu Olha o Raptor Ah, já Já Ah, já Ah, ele já Deitou em cima de mim Como é que sai De cima De cima Ele fica até matar Só esperar Ah, ele me soltou E quase E me matou Cara Foi lindo isso daqui Até que eu não tô tão ruim Assim, pessoal Nossa, mano Mas eu louco, hein Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma cama aqui E já Renascer aqui Caraca, velho Eu quase morri Quase morri É, esse record Complicado Em cima de piteiro Ele vai lá Atualização Atualização Não gostei Não gostei não, viu Não gostei Vou colocar Prejudicoso Prejudica quem não sabe jogar direito Quem não tinha metade Não sabe jogar, né Mano O bagulho Mano Eu lembro até hoje O pessoal que tava jogando comigo Falou assim Ô, Betal Tu ainda lembra de jogar? Mano Eu lembro Lembro assim Como é que morre Eu lembro como é que cai Eu lembro como é que faz tudo Menos jogar Tá, mano Eu vou guardar aqui Eu logo Tá guardando pedra Tá guardando um monte de coisa E aí Tá nada, filho Aguarda tudo Aguarda tudo Meu filho Tá hoje Tá bravo aqui Se matando Deixa eu ver aqui Tem carne Tem carne E aqui tem aquele Comando do stack Por exemplo Em vez de carregar 20 carnes Você pode carregar Até 2 mil Ah, você conseguiu Colocar esse pack? Isso é pra facilitar Coloquei Depois de uma hora Pois você ensina Eu como é que faz isso aí Cara Eu procurei no YouTube Procurei até Na casa da mãe Joana E não achei, mano Caraca aí, pessoal Dá uma olhada aí Agora Por isso que eu tô estranhando Tô pegando Eu tô pegando Madeira aqui Tá indo mais de mil Aqui num pack só Falei, ué Estranho isso aqui Facilita Porque o serve é 10x É, mano Tá muito top Isso daí Parabéns Nossa Pô, eu pesquisei Fui atrás Um monte de coisa E não teve jeito, mano Eu também não achei lugar nenhum Aí eu falei Vou tentar Aí Umas varinhas ali Consegui Bom, pessoal O pessoal já tá acostumado Aqui é complicado A gente vai começar tudo de novo Mas isso daqui é mais um vídeo de abertura pra vocês Fica tranquilo Que logo, logo A gente vai fazer o que tem que ser feito Vamos trazer Mano, eu tô É sério mesmo Tô voltando às origens mesmo Eu queria que o Douglas Estivesse aqui comigo Carol No caso O pessoal que jogava O Ninho, mano Nossa, imagina essa tribo Tudo de volta, velho Como que seria? Seria top demais A tribo Toda Do Axel Lavevolved Antigamente, mano Seria top demais Mas Quem sabe, né Eles assistem um vídeo E falam Ah não, metralha Vamos voltar com você então É o pessoal que jogava comigo Sabe, ô André É o pessoal que jogava O pessoalzinho Sempre jogou comigo Cara Sempre Apoiado E, mano Eu tava assistindo o vídeo Esses dias aí Eu tava lembrando As nubadas que nós dava Nossa, era muito Uma atrás da outra Sabe? Ah, isso aí todo mundo Eu já comecei Nubando de novo E de novo Mas vamos lá Bom, é Aquela situação, pessoal Quantos vídeos vão sair Por dia, né Isso que vocês devem Tá querendo saber Bom, vamos lá Os vídeos vão sair Com a média aí De Sei lá A média de um vídeo Por semana Do Ark aqui Vamos ver como é que a gente vai fazer Tudo certinho Não vou abusar Trazer vídeo bastante Pelo menos dessa série não Mas vou trazer o progresso Ah, não E o progresso Não vai ser igual vocês estão pensando Ah, eu vim aqui Construí uma parede Vou gravar Não, de repente Minha base já vai tá formada Ah, já tá usando a buzzer Não, galera É que nem tudo eu vou tá gravando Mas eu vou gravar a evolução Quando eu, por exemplo Eu vou fazer a base agora De pedra Porque como é um servidor 10x A gente consegue, né André Crescer bastante Mas, tipo assim Eu vou gravar aqui Vou fechar De pedra Aí depois Eu vou fechar Com Vamos supor aí Com um bermute Eu vou gravar essa parte também Então a gente vai Indo dessa forma Olha, bem bacana Isso daqui, cara Pedra Tudo certinho Gostei desse negócio aí, mano É igual no PC, né Depois eu te ensino Isso O PC pessoal faz assim Bacana isso aí Isso aí ajuda demais, basicamente Sim, aquele inventário lotado Que você demora pra descer Aqui alguns itens Não fica junto Por exemplo A Prime As fezes E o fertilizante Mas dá pra mexer manualmente Em cada um Ah, entendi Dá pra fazer um esquema Mas já ajuda, né O pessoal já não fica tão Tão limitado, né Tão limitado É Aqui Parede Fechar ali Bom, deixa eu ir lá Pra basezita E já fechar lá Que já dá pra fechar, pessoal Bom Vamos ver aqui Estamos com 14 minutos Vou tá finalizando lá A basezinha Depois a gente vai tá vendo Como é que vai ser E o pessoal vai querer saber Realmente Quando que você vai liberar A senha E como vai ser essa regra De liberação de senha aí O André Você vai falar pro pessoal Então Eu pretendo ficar Em torno de uma semana Aqui evoluindo Com o Metralher Com as tribos confiáveis E liberar a senha logo depois Porque as vezes no começo Aqui já vem os Trolls Aí não deixa a gente evoluir Aí é complicado Mas Pretendo liberar Só pra evitar os Trolls Como vai ser PVP direto Pessoal Então vocês sabem O que vai virar O pessoal não quer nem saber O pessoal vai vir zoar Aqui Vai vir bagunçar E tal Mas É assim O pessoal O Metralher Entrou fulano Prendeu o C E tal Não sei o que Mano O André O André Ele já tem as regras certinhas Então se o pessoal Abusar das regras Vai ter o seu Devido Devido Punição E tal E assim por diante Cada um vai saber Como que vai ser o esquema Acredito que nenhuma tribo grande Vai fazer isso Porque Corre o risco de ser raidada Sem abuse Raidada Com o pessoal aqui Que evoluiu Então O meu irmão mesmo Aqui não vai existir Nenhum abuse Se ele entrar aqui Nesse servidor Aqui Ele Ele cresce rapidinho Porque o bicho é bitolado Vou até depois ver Com ele Se ele vai querer Entrar aqui De repente Ele entra aqui Até comigo Na tribo Só que o problema É que ele evolui Muito rápido Tipo Quando eu digo Rápido É rápido Ele evolui Rápido demais Tipo Fase de metal Depois já Tech rapidão Ele faz o boss Não tá nem vendo Quando vai ver Ele já tá com tech Tudo Dá mais 10x Assim que é bom O pessoal pelo menos Vai crescendo Mas assim Crescendo muito rápido Vou ver se eu consigo Convencer pelo menos Alguns membros Antigos Das tribos Antiga Pra ver se vem Jogar aqui Vou ver se eu convenço Pelo menos um Ficar aqui comigo Ficar a ver com ele Falaram vem com Ficar com a gente Falaram vem com Vem ficar com a gente Só pra ver se ele estopa Só pra ver se ele estopa É Aos poucos Conseguir crescer Aos poucos Acho que todo mundo Pessoal vem Pessoal curte Né Estava gostando Bom Deixa eu ver Aqui Eu vou Terminar aqui Rapidinho Bom pessoal Eu quero dicas Nos comentários O que vocês querem ver Mais nessa série Eu quero ver o metralha Domando isso Domando aquilo Jogando Fazendo isso Fazendo aquilo E mano Estamos aqui Num dos mapas Que deu origem Ao jogo Ark Survival Evolved Que é um dos Logos que eu curto Pra caramba Eu espero vocês No servidor Logo mais Ah mano Ataca eu não Bicho Aquele bichinho Xarope Lá tá me atacando Tá ligado Xarope Aquele bichinho Que sai voando Lá Ah Sei o que é Quebrou até Meu osso Safado Ainda não Quebrar não Quebrou Ainda não Só pra vocês Verem pessoal O jeito que nós Tá aqui Olha como nós Tá aqui Não é tão simples Ah a metralha Tá usando a buzzer Tô mesmo Tô abusando Passarinho Passarinho Tá matando Eu A maior buzzer Aqui Deixa eu ver Vou morrer Não vai dar nem Negra De boa E aqui Os bagulhos E aqui Os bagulhos Você joga Quanto tempo Ark? Você joga Quanto tempo Ark? Ark eu jogo 3 Quando lançou? Eu lembro Que quando eu comecei A jogar The Island Parecia outro mapa Não conhecia nada Não sabia nada Basicamente igual eu Ah eu comecei também Não sabia nem O que que era Eu O primeiro vídeo Que eu fiz pessoal Não sei se vocês viram Eu caguei lá O personagem cagou Eu fiquei olhando E falei Nossa essa merda De quem que era A minha Mas nem sabia Que era a minha Só pra você ter noção Do jeito que a gente Sabia jogar Nem manjava demais Era pro player Agora quem manja É o Hancock Hancock meu irmão Se deixar ele Ele esmerilha o jogo Não sei como é que consegue Cara Nós jogava no oficial Lembro até hoje Que nós jogava No 174 24 24 24 247 Era servidor oficial O server que eu mais joguei Foi 613 Cara Aquele server mudou Meu arco É bom o server Demais Quando o server é bom Vale a pena se jogar Quando o server é bom Vale a pena se jogar É Vou fazer nova parede Ó eu não sei Como é que vai ser Eu não vou conseguir Fechar tempo não Porque como eu disse Pra você Eu vou ter que sair E o pessoal já tá acostumado Com metralha gravando Vídeo rápido Mas assim Eu vou deixar Só sem teto mesmo Como eu só tô marcando Território Aí vai ser Não tem nada de interessante Vai como vai entrar Vai entrar sua pessoa Pessoa de confiança Né Você já vai Já tenta adicionar Alguém Na tribo agora Porque Aí eles já vão É Deixa eu ver Se eu chamar Alguém Que já adiciona Alguém Beleza Bom pessoal Vou tá finalizando o vídeo Garanto pra vocês Que a gente vai Tá se divertindo Com os vídeos Aí vamos tá curtindo Com os vídeos Aí tá Fiquem tranquilos Que não será Vídeos de qualquer forma Serão vídeos Bem interativos Vou trazer pra vocês Novidades As atualizações do ARK Vou tá trazendo Pra vocês Falando a respeito De novas atualizações A série tutorial Vamos continuar Sim Vamos continuar E mano Se eu tô continuando Esse vídeo É por vocês Cara É por vocês Que acompanham o canal É por vocês Que sempre me ajudaram E vou continuar Sempre Firme e forte Então tamo junto É nóis Olhando na targa Com mais um vídeo Pra vocês E acrescentar Mais alguma coisa É só mais uma coisa Se vocês quiserem Que a metralha Traga um tutorial Nesse comando É só deixar Em comentários E Desses tech Então Até mais Falou